Bem gente, estamos aqui, que pena, pra colégio não deu certo, o Santos Isabel jogou muito bem, enfrentou uma barra, o Cruzeiro aqui de Santos Isabel enfrentou uma barra, sabendo que o Novo Esporte também se esforçou muito, jogou muito, o jogo meio conturbado em alguns momentos em termos de jogadas duras, mas o futebol é assim mesmo. Diz pra nós aí, você que é o? Elisson. Elisson, representante, capitão do time? Capitão do time. Capitão do time, dá pra perceber que é o mais novo do time? É isso gente, o Elisson vai contar, fazer um resumo do jogo aí, foi difícil, o que que vem daqui pra frente Elisson? É verdade, a gente sabia que realmente não ia ser fácil, mas eu acho que o jogo foi resumido lá, na partida de lá, que a gente conseguiu fazer 2x1 e viemos com o resultado pra cá, o nosso time não conseguiu jogar o futebol que a gente é acostumado a jogar, mas futebol é disso, nem sempre o time que joga mais consegue sair com a vitória, mas aí é uma forte equipe do Novo Esporte, então a gente sabia que não ia ser fácil. Os meninos tem qualidade também, 11 contra 11, mas graças a Deus a gente conseguiu fazer o gol ali e a gente estava também jogando praticamente com o regulamento de barras do braço, isso faz parte, o nosso time é um time experiente, então faz parte de uma Copa dos Campeões que é um campeonato muito difícil. E agora o que esperar, que vem, não tem escolha? Não, agora não tem escolha, até porque é sorteio, né, essa outra fase é sorteio, então a gente está preparado aí, é tentar regularizar o restante dos meninos que faltam aí e se Deus quiser tentar chegar numa final de campeonato. Tá bom, então, obrigadão meu amigão, até uma próxima, a gente se encontra por aí, tá bom? Obrigadão mesmo. É isso gente, Rádio Web TV, isso aqui vai estar no nosso canal no YouTube, você pode se inscrever por lá.